Salve, salve, galerinha! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje a gente vai trazer dicas para a Copa Sul-Americana aí no Repitaco. Então vem com a gente, assiste esse vídeo até o final aí, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Bora que bora mitar e faturar. Tamo junto! Vídeo muito rápido aqui, a gente vai falar de Internacional e Melgar, Melgar e Internacional aí na Copa Sul-Americana. Eu acho que o confronto aqui mais fácil foi o do Internacional nessa Copa Sul-Americana, né? Pega o time primeiramente na casa desse adversário aí, que é um adversário que vai trazer tanta dificuldade para o Inter. Eu acho que principalmente deve trazer nesse primeiro jogo, porque vai tentar algo mais ali para poder se classificar. E o Inter decide em casa. Então é um bom jogo aí, né? Lembre-se sempre, sala única aí, né? Jogo único. É bem complicado, tem que se apostar bastante em informações táticas diferentes. O jogador do banco é o diferencial, falei isso para vocês ontem. Então o Nicão foi decisivo ali. Quem tinha o Nicão pontuou bastante na Série B novamente, né? O Wagner Love conseguiu entrar ali no segundo tempo. O jogador estava nulo, assim como o Nicão aí, né? Saiu a escalação, o Nicão ia jogar. Então são esses jogadores que vocês têm que ficar de olho. Lembrando sempre que a gente está montando nosso time agora. Quando sair as escalações, tem que fazer as modificações ali. Então muita gente costuma dizer assim, ah, o Catarzinho escalou esse time. Mas lembre-se, galera, eu estou escalando esse time aqui com mais de, sei lá, tem vídeos que eu gravo aí um dia antes. Tem vídeos que eu gravo no mesmo dia, mas mesmo assim há uma diferença muito grande ali de horário. No momento em que eu estou gravando, há um momento que saem as escalações e muda muita coisa. Muda muitos jogadores. Então você tem que ficar atento. Eu também fico atento. Eu vou lá e faço as minhas atualizações. Ou seja, modifico o meu time. Se eu souber que o jogador, assim que sair a escalação, não vai jogar. Ou vice-versa, que vai jogar um jogador diferente que tem um potencial. Eu vou lá e atualizo o meu time. Então é muito bom ficar de olho nisso, tá? Então segue a gente no Instagram aqui, né? Entra nos nossos grupos aí no WhatsApp, no Telegram. Porque é lá, a gente manda escalações lá. A gente atualiza vocês. Então é muito importante também. Então muita gente tem que falar assim, Pô, Catazinha, o time que você montou aí está diferente do time que saiu o resultado lá. Então, por isso, galera. Porque os times, assim que sair a escalação, a gente modifica, né? A gente atualiza o time. Se a gente souber que muitos jogadores não vão jogar, a gente vai atualizar. E assim em qualquer campeonato. Não só na Sul-Americana. Série B, na Série A, nos campeonatos aí que vão estrear, né? Então é muito importante ficar ligado nas escalações. Por isso, entre lá nos nossos grupos do WhatsApp, do Telegram. Todos os links na descrição. E segue a gente no Instagram também. Porque tem muita informação lá também. Eu mando muita coisa bacana. E se você quiser ainda ter mais aproveitamento aí no seu Rei do Pitaco, no Cartola. Que é dicas extras e exclusivas. Nosso plano de sócio. Primeiro link da descrição. Clica aí e adquire R$19,90 por mês. R$39,90 o restante da temporada. Pode dividir, pode pagar no cartão, no boleto, no Pix. Como você desejar. E eu te garanto que é um investimento que você vai fazer. E você vai recuperar logo, logo aí. Aqui, tá? Porque vale muito a pena. Você vai ter muita dica. Vai ter times exclusivos pra você lá. Estatísticas, planilhas e tudo mais, tá? Lembrando que esse plano é voltado para o Brasileirão. Tanto o Cartola como o Rei do Pitaco. Só no primeiro turno aí do Brasileirão a gente conseguiu ganhar mais de R$11.000. Então, já sabe como é que é. Nós, imagine os sócios lá. Beleza? Tamo junto. Então, bora lá. Pra montar o nosso time aqui entre Melgar e Internacional lá no Rei do Pitaco. Falou. Então, já estamos aqui no nosso aplicativo do Rei do Pitaco. Vamos montar aquela seleção pra gente imitar e faturar aí. Lembrando, Brasileirão, Libertadores, Série B, Sul-Americana, MLS, Elite Europeia. Elite Europeia que reúne os principais jogos aí das competições europeias. E monta essa liga aí que é a liga mais top de jogar. Premier League, Bundesliga. Semana que vem tem campeonato italiano, tem outros campeonatos aí estreando. Então, a gente vai montar aqui o nosso time da Sul-Americana. Vamos entrar aqui. Melgar e Internacional. Jogo único, já sabe, tá? Tem que colocar jogadores dos dois times aí. Tem que tentar mesclar o máximo. Tem que colocar jogadores que tenham média básica. O que é ter média básica, Cartazinho? Média básica é aquele jogador que pontua mesmo sem gol, sem assistência. Que rouba muitas bolas. Que sofre muitas faltas. Que finaliza. Pode ser um volante de contenção. Pode ser um meia armador. Pode ser um ponta. Pode ser um lateral que tenha a característica de subir bastante. Então, esses jogadores são muito importantes. Goleiro que pode fazer bastante defesa. Pode trabalhar bastante no jogo. Esses jogadores são fundamentais. Fora os jogadores de banco que possam entrar no jogo. Ficar atento às escalações que eu acabei de falar para vocês. Porque pode ter jogador que às vezes você colocou nulo. Que você acha que vai entrar no jogo. Nem no banco está. Ou seja, nem no time está para jogar. Então, não está apto a jogar. Não vai entrar nunca. Então, prestar atenção nisso, tá? Então, bora lá. Uma das estratégias aqui que eu vou utilizar. Eu vou colocar, logicamente, a defesa aqui do Inter, cara. Porque nesse confronto aí vai ser a defesa do Azarão, né? Que vai jogar fora de casa. E tem grande chance de segurar o SG. Muita gente vai apostar no Inter, com certeza. Vai apostar no Melgar. Eu creio que o SG do Melgar não seja um dos melhores SGs. Ainda mais por ser um time bem abaixo, inferiormente, aí ao Inter. Aqui no meio de campo, nós temos várias opções aí. Edenilson, que bate pênalti. Maurício, que deu uma mitada aí no Campeonato Brasileiro. Mas não é um jogador que frequentemente faz isso. É um jogador que pode, uma hora ou outra, fazer isso. Gabriel aqui, que é o cara de média básica. Então, esse eu já quero no meu time. Principalmente na sala única. Carlos de Pena, que é um bom jogador. Um jogador que pode fazer gol, que pode bater pênalti. Que pode dar assistência também. Do lado do Melgar, a gente tem Alex Arias. Tem o Bordachiar, que jogou aí contra o Cuiabá, galera. O Cuiabá perdeu de 3x1, se eu não me engano, para o Melgar. Foi outro time brasileiro que enfrentou o Melgar e perdeu. Ali na última fase, se eu não me engano, da última fase. É, não, não foi. Já foi nas oitavas aí e acabou perdendo, tá? Temos o Pérez Guedes ali também, outro meio de campo. Aqui, na dúvida, a gente tem o Jean e tem o Walter Tandazzo também ali, que podem ser bons jogadores aí. Lembre-se que o Cuiabá, o Cuiabá que o Melgar enfrentou, não é o mesmo. O Inter é muito mais forte, muito superior. Aqui no ataque, só para a gente verificar aqui, a gente tem o Luiz Ibérico. Temos o Wanderson, que deu assistência ou fez gol no Campeonato Brasileiro. Alexandre Alemão, eu prefiro o Alemão. O Alemão, acho que ele é mais participativo, ele tem mais chance de gol, né? É um cara que finaliza mais, está mais perto da área. Bernardo Cuesta, que está aí também. Na dúvida, não tem nenhum jogador. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai deixar dessa mesma maneira. Eu vou acabar escolhendo o Edenilson pelo pênalti e vou com o Bardaché. E aqui no nosso ataque, a gente vai com o Wanderson, Alemão e vamos com o Cuesta aqui, Bernardo Cuesta. No nosso banco, vamos com o Ibérico, Carlos de Pena, Ramos, Alexandre Coisa. E fechamos aqui praticamente com o banco todinho do Melgar. Fechamos assim a nossa primeira escalação. E agora eu vou escolher uma escalação intermediária. O que eu chamo de intermediária? Pensando mais nos meias e só fazendo isso aqui. Vamos lá. Vamos nessa formação tática, no 5-4-1. O que nós vamos pegar? Vamos pegar o Bustos, o René, Vitão e Gabriel Mercado. Vamos de Daniel e vamos de Mano Menezes. Fechamos o Inter. E aqui para essa vaga do último zagueiro, nós poderemos colocar um zagueiro do Melgar. Nós temos o Galeano e o Orzan em dúvida. Isso é uma boa para a gente poder utilizar ali o jogador na dúvida. E a gente pode fazer assim também, meu parceiro. Pegar aqui, eu não sei por que o Bruno Mendes ainda está aí no time do Inter, sendo que o cara não joga. Temos ali, podemos colocar um jogador que possa vir do banco. No caso do Internacional, tem o Kaique Rocha e o Thiago Barbosa. Eu não sei qual desses aí pode jogar. Tem que ficar atento à escalação que pode vir a sair. E do lado do Melgar tem o Diego Rodrigues e o Pedro Ibanez. O que a gente vai fazer? Para a gente não correr tantos riscos, sem saber qual jogador pode jogar aí do banco, a gente volta aqui nos prováveis. O que eu vou fazer? Vou colocar o jogador na dúvida. O Léo Galeano. Leonel Galeano. E aqui eu vou colocar o outro ali que está provável, que é o Alec. E fechamos assim. Aqui no meio de campo. Cara, nós temos jogador na dúvida, então eu vou colocar o Jean. Volto aqui. E aqui eu vou colocar todo praticamente Inter. Vou colocar Edenilson. Vou colocar o Depena. Na verdade, deixa eu ver. Eu vou colocar Gabriel, Maurício e o Carlos Depena. E o Edenilson eu vou colocar no banco. Aproveitando ali. Pode ser que esse jogador não venha a entrar em campo. Então a gente utiliza ali os dois na dúvida. E aqui no nosso ataque, eu vou com ele, com o Alexandre Alemão. Então fechamos assim a nossa formação tática. Eu vou com o Wanderson novamente, acreditando sempre na superioridade do Inter. Mas pode ser um jogo difícil. Pode ser um jogo onde o Inter perca o SG também. E aí você pode montar uma formação tática pensando que o Inter perca o SG. Colocando a defesa do Melgar. Ou então, pensando num time mais ofensivo. Colocar ali três zagueiros. Um 3-5-2, por exemplo. Seria uma ótima, né? Pegando, utilizando bastante os meios de campo, né? Então fechamos assim o nosso time. Lembre-se que eu fechei todos os nossos dois times aqui pensando que o Inter não toma gol, tá? Acreditando bastante no SG do Inter. Mas se você quiser apostar no Melgar aí, é uma ótima opção também para poder se diferenciar. Lembre-se que sala única é bom jogar sempre com mais de cinco times ali. Se você tiver banca. Se você não tiver tanta banca assim, jogue as ligas econômicas. Jogue a Cracks e Mythos aí, outras ligas. Jogue a Liga da Assistência também, que é uma ótima liga. Que você aposta apenas cinco reais e vai competir em igualdade de chances aí com outros competidores. Porque cada um só pode botar apenas um time. Tá certo? Então é isso aí. Tamo junto. Valeu, obrigado. Deixa o seu like. Se inscreve no nosso canal. Entre nossos grupos do Telegram e no grupo do WhatsApp também. Valeu, falou. Até mais.